E já vem gente remando. E vem gente na onda, a camiseta verde, Thiago Bruno. E vem gente na onda, a camiseta preta, de magreza, ele fazendo a soninha até a beira, a conector, conector me sai, não deu a onda. Na terceira colocação, ficou camiseta azul, Rápido Rubinho, Pedro Fontes, levando a bateria, o atleta importado de videira, a camiseta verde, é o Janote em primeiro lugar. Avançando então para a próxima fase, é o Janote Pedro Fontes. E vem gente na onda, a camiseta preta, de uma magreza, e fazendo a sua diretinha, soltou a rasgada, soltou a água, e fazendo a onda até a beira. Isso é um... Não vem gente na onda, caseta preta, Não vem gente na onda, a camiseta preta, mas com a matéria, e esse é um... É o Janote Pedro Fontes, Eu tenho gente na onda, a camiseta preta, Quem sabe alguma coisa aqui sou eu pô Não vem gente na onda Camiseta vermelha Jorge Correia Solta batida Próxima bateria, categoria Interna, primeira bateria Camiseta verde Léo Gianotti Camiseta vermelha Jason E com a camiseta preta Lucas Próxima bateria já está autorizada a entrar na água Esse também outro evento Pra agitar o sul da ilha Na jornada do novo Campeche Tá com calor Dá uma passadinha na crete, refrigeração Dá uma faladinha pro pessoal lá Arruma a geladeira Pra não tomar cerveja quente depois da dor de barriga Dá uma passadinha na crete da hora Tesselagem manual Apareceu, não competiu Na terceira posição ficou a camiseta preta Joia Magreza Em segundo lugar ficou a camiseta vermelha Joga chamando a camiseta vermelha Ramiro Rubim Atleta do sul da ilha Atleta do sul da ilha Vem gente na onda Camiseta verde Léo Gianotti Atleta do sul da ilha Vem gente na onda Camiseta verde Léo Gianotti Atleta local